Tenho saudade da igrejinha lá da roça Dos meus tempos de criança que não voltam nunca mais O seu telhado era folha de palmeira Os banquinhos de madeira pra os irmãos se acomodarem Os instrumentos, viola e violão A tampona que o irmão jogava sem parar O pregador não tinha teologia Pouca sabedoria, lhe faltava expressão As escrituras liam com dificuldades Mas as santas palavras explicava com amor Mas a mensagem pregava com fervor Manifestava o Senhor com sinais e com poder Línguas estranhas, ele é o fim dentre os irmãos Os milagres aconteciam no meio da congregação Aleluia! Grandes tempos, muita gente, dizem ter comunhão com o greve Os pregadores, os instrumentos, importados numerosos Maestros bem famosos, faculdades musicais Mas tudo isso trouxe muita perfeição, virou mesmo profissão O louvor que era pra Deus Preletores e cantores renovados Sendo bem remunerados Exibindo show pra eu ser Esta mudança, a sua santidade Pra falar bem a verdade É louvor que não louva a Deus Mas ainda existe um pouco diferente Santos verdadeiros crentes E exalta a alegria Com humildade, muitas lágrimas de alegria E uma simples melodia Vemos um praje de Deus Mas ainda existe um pouco diferente Santos verdadeiros crentes Que exaltam ao Criador Com humildades, muitas lágrimas de alegria E uma simples melodia O regrimas de alegria O regrimas de alegria E uma simples melodia O regrimas de alegria 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 O regrimas de alegria